Música Lorena Nunes vem construindo a trajetória na nossa cena desde o grupo Comparsas da Vivenda até o primeiro disco dela, Ouvir Dizer Que Lá Faz Sol o novo álbum, o Lamar, uma série de singles a gente vai ter hoje a oportunidade também de ouvir a composição dela e ela participou do Jazz em Cena, como falamos, com o show com o repertório jazístico escolhido pelo Paul McCartney e hoje preparou um espetáculo especialmente entre o Brasil e o jazz com muitas surpresas pra gente ela vai dividir o palco com o Por um Trio então quero ter a alegria de chamar novamente Yuri Batista, André Benedetti, Hermano Faltz vamos ao show Lorena Nunes Boa noite muito boa noite prazer imenso estar aqui prazer dobrado, né? porque a gente tá aqui é bom poder voltar pros palcos com todo cuidado a gratidão é dobrada espero que a gente tenha uma boa noite que vocês continuem tendo uma boa noite obrigada desde já vocês que me acompanham sou bem mulher de pegar baixo pelo pé reencarnação da princesa toda eu sou uma fã lá das minas do salomão esparramo em mim lua cheia sobre o cavão o mulherão malangada, cerâmica e sisal língua sim a conta certa extra, abandilho, sal fogão de lenha garrafa de areia colorida pedra, sabão pederinha, água boa de moringa sou de arrancar couro de pareja ouro princesa do taomê sou coisa benta se o malandro se aconchega vai morrer na esteira mareçunça de paqueta neguinho assim ó já escreveu atrás do caminhão uma mulher que não se esquece ela do taomê passa o mandinga fecha o caminho com a cinza fecha o viruta lalala lalala tô com a suretão rancisa lalala pra não ficar bom melhor fugir logo sou de puxar pelo pé sou amata fruto sou de morta fogo princesa do taomê o o o o Se inscreva. 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 E... 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 Não vá para dançar comigo Eu quero minhas mãos sobre você O chão sobre você Vai me levar para o céu Eu estou em céu E meu coração é dito Que eu posso falar E eu posso falar E a felicidade, eu sei Quando nós estamos juntos A dança antiga-tiga-tiga A dança antiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Oh, I love to climb a mountain And to reach the highest peak But it doesn't thrill me Half as much as Dançando chik-chik-chik Agora papai dançando comigo Eu quero minhas mãos ao redor de você O show sobre você Vai me levar Você é o céu Eu estou no céu E meu coração bateu Que eu posso falar com você E eu parece que encontrei a felicidade Eu vejo Quando estamos juntos Isso é chik-chik Quando estamos juntos Isso é chik-chik Quando estamos juntos Isso é chik-chik Jijijijijijijijijij symmetric Obrigada Essa música que a gente vai fazer agora Ela é uma música, é uma composição minha E ela se tornou muito especial Especialmente nesse período pandêmico Porque eu recebi o feedback de muitas pessoas Dizendo que ela foi um abraço Um acalanto E música pra mim é exatamente isso Música pra mim ela é conexão Ela é algo que nos abraça Ela é algo que nos acalanta Ela é algo que pode mudar completamente Nosso mundo dia e ajudar a seguir em frente Eu sou muito grata de poder ser uma Humilde e fiel serva a Deus a música Com vocês, bom dia e saudade Bom dia e saudade Vem cá Senta aqui Tô fazendo um café Bom dia e saudade Vem cá Dá um cheiro Que nem meu denguim Só você é saudade Sabe o mal que faz Sabe o nono peito Sabe por que traz A lembrança de hoje Faz pensar no amor que foi E eu fico assim E eu fico assim Chega da dor Sorriu por fora O que dentro chora Eu sorriu por fora O que dentro chora Bom dia e saudade Vem cá Vem cá Senta aqui Tô fazendo um café Bom dia e saudade Vem cá Dá um cheiro Que nem meu denguim Só você é saudade Sabe o mal que faz Sabe o nono peito Sabe por que traz A lembrança de hoje Faz pensar no amor que foi E eu fico assim Chega da dor Sorriu por fora O que dentro chora O que dentro chora E eu sorriu por fora O que dentro chora Bom dia e saudade Vem cá Senta aqui Tô fazendo um café Bom dia e saudade Vem cá Vem cá Dão um cheiro Que nem meu denguim Só você é saudade Sabe o mal que faz Sabe o nono peito Sabe por que traz A lembrança de ouro A lembrança de ouro Faz pensar no amor que foi E eu fico assim E eu fico assim Chega da dor Sorriu por fora O que dentro chora Eu sorriu por fora O que dentro chora O que dentro chora Sorriu por fora O que dentro chora Eu sorriu por fora O que dentro chora Chora Pai Lê, 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 l Até o dia que eu vou ver Denguim Até o dia que o mar traz ele pra mim Até o dia que eu vou ver Denguim Até o dia saudade, até o dia Até o dia que o mar traz ele pra mim Obrigada E aí 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 De todos os dias E sempre Algumas coisas Ele está Entrando De moquer Ele faz De bonheir Donde eu conheço A causa Ele É ele Para mim Para ele De minha vida Ele me disse Ele me ajudou Ele me ajudou Para a vida E De que Eu percebo Então Sem amor Meu Certo Que vai Não Obrigada Para os corações da Peixinha, né? É isso Cabem do vale Vara de Goiabeira Na beira do rio Paro para me benzer Mãe da água sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que vão Dê-los Pela areia do mar Mangas do Parapitão Com beiras da polvorema Marima Gêmeo Trampo do Jurema Cacique perdeu Mas lutou Que eu vi Jarei não é Deus Mas acham que sim Que vem Levou o amor Plantei um pé de bolô E deu capim Capim do vale Vara de Goiabeira Na beira do rio Paro para me benzer Mãe da água sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho Capim do vale Vara de Goiabeira Na beira do rio Paro para me benzer Mãe da água sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz Pela areia do mar Mangas do Parapitão Com beiras da polvorema Marima Gêmeo Trampo do Jurema Cacique perdeu Mas lutou Que eu vi Jarei não é Deus Mas acham que sim Que vem Levou o amor Plantei um pé de polô E deu capim Que vem Para me Vem 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 Se inscreva no canal 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 E você 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 E você